Uma casa de taipa em péssimas condições. Essa é a triste realidade do garoto José Augusto e de toda a sua família que vivem na cidade de União, Piauí. Essa realidade começou a mudar graças à boa vontade de um grupo de vaqueiros da cidade de José de Freitas, que alugaram uma casa para a família residir enquanto uma nova residência será construída. Olha, a gente já se encontra aqui no bairro São Pedro, na cidade de União, Piauí. A equipe da WebTV, JFDA. A gente foi convidado pela comissão de vaqueiros da cidade de José de Freitas, o vaqueiro Peba e o Arin, que também compõe a comissão de vaqueiros da cidade de José de Freitas. Muita força de vontade de uma criança dessa daí, desse jeito esse jumento sacoando com ele. Aí ele peitou numa lixeirinha, saiu quase caindo, aí a jumentinha pegou a rua direita. Aí quando a jumentinha começou a correr, a jumentinha deu uma queda no corpo, ele se juntou no pescoço dela. Aí nós seguimos para a proação. Quando nós chegamos lá na proação, ele no meio da proação, aí o Peba filmou ele lá, tirou foto dele, filmou ele lá. Aí quando ele filmou ele lá, ele fez o vídeo dele lá. Aí o meu amigo Negumano, de Campo Maior, ele pediu para mim localizar. Se eu conheci ele, eu digo Negumano, eu conheço ele, ele é de uma família muito pobre, pobre, pobre mesmo. Lá precisa muito de ajuda. Ele pediu que eu viesse fazer esse vídeo aqui. Aí eu vim, mas meu amigo Cláudio do Gás também, que é um dos... está com nós. Aí ele chegou aqui... É isso aí, né? A gente teve a iniciativa de estar ajudando, não partiu da... Quando eu dei fé, já estava no grupo, né? Aí o pessoal me ligando, me ligando, né? Porque, na verdade, eu sou um dos representantes dos vaqueiros do Zé Treito. E eu falei, a gente tem que estar, passar isso para o Peba, né? Para as pessoas, então... A iniciativa foi do grupo, do Peba, né? Com o grupo, porque tinha os vaqueiros daquele grupo lá. E todo mundo pediu já o número de uma conta, né? De um Pix. Aí eu cedi o número de minha conta. E a gente falou com a Donzinha, para estar alugando essa casa. É porque tomou uma repercussão grande, né? E ela já recebeu algumas doações, né? E a gente teve medo dela ser... Sofreu algum atentado, um assalto, alguma coisa desse tipo, né? E a gente procurou a Donzinha, alugou essa casa. Para estar colocando ela aqui e a gente dar um início para frente. Saber o que a gente pode fazer. Construir, levantar a casinha dela para... Pé em Deus, a gente vai estar levantando essa casa dela. Entendeu? Ajuda nós lá da Zé Treito, com a ajuda do pessoal aqui de União. Então a gente pede também a pessoa mais capacitada a estar ajudando ela nesse momento. O poder público, né? Não sei por que não chegou até ainda o poder público. Não pode estar presente ainda, né? Eu espero que daqui para frente ele tome providência também. E a gente está aí. Estamos aí para ajudar, estamos para colaborar. Somos amigos de todos e vamos manter essa amizade. E vamos, em cima dessa amizade, vamos fazer a casa desse cidadão. Daquela cidadã, dessa família. É, futuro vaqueiro. Porque, só lembrando que do vaqueiro sai tudo, né? A pessoa não pode parar de estudar. Porque o vaqueiro, ele é o pedreiro, ele é o carpinteiro, ele é o advogado, é o médico, é o topédista. Então de tudo em frente sai o vaqueiro. Dali sai o vaqueiro. E sai o cidadão dali. Então se você... Tipo assim, você não vê um mau cidadão saindo de uma fazenda. Se você vê um bom cidadão saindo de uma fazenda, saindo de um... Então é porque ele é de um curral. Então dali nós queremos ver José com a família dele. As irmãzinhas dele. A família tem uma dignidade, uma casa boa para morar. E é isso que eles merecem. E ninguém merece passar pela situação que eles realmente estavam passando. E parabenizar o meu amigo Teba, né? Pela atitude, pela iniciativa de estar colocando lá. Esse... O vídeo dele, a foto dele, né? Para o que ele está divulgando. E aqui, né? Me chamou muita atenção pelas crianças, pelo José, entendeu? Como eu já trabalho no Crais, através do Criança Feliz. Já ajudo muitas crianças. Trabalho com 30 famílias. Então assim, me chamou muita atenção. Por isso estou aqui. Me juntei ao grupo dos vaqueiros nessa causa, né? E agora eu estou já acompanhando o pequenininho com o Criança Feliz. E estou acompanhando também o José, que a gente já vai ajudar ele a colocar ele num grupo, onde ele possa ter um acompanhamento melhor. Doari, José de Freitas e a Associação de Vaqueiros de União não poderia ficar para trás nesse momento de jeito nenhum. Porque esse garoto surgiu numa festa realizada pela Associação de Vaqueiros de União. Então, enquanto associação, nós vamos estar fazendo um relatório. Já fizemos um relatório, encaminhamos a assistência social para dar assistência a sua família. E eu também não sei até enquanto, porque ficaram de estar aqui presente conosco. E esse, o José, a gente já está inserindo ele na escola de futebol. E pela associação, nós já estamos matriculando ele no curso de sanfona. No projeto que nós temos lá, que vai atender essas crianças. Então, o José, o outro já está inserido. Já é o nosso mais novo sócio da Associação de Vaqueiros de União. E nós agradecemos a cada um, a cada um vaqueiro que está intuído nesse... A senhora vivia situação precária. A senhora chegou a ter contato com a parte civil social do município, poder público, tomou conhecimento da situação que a senhora vivenciava ali naquela residência? Já. Já falei, até com o prefeito mesmo, mas até agora nada. Eu esperei, foi muito pelo prefeito que ele disse que ia lá na casa lá construir. Aí, nunca pisou lá mais. Está com quanto tempo isso? Está com mais de cinco meses já. Está com mais de cinco meses, porque ele andou lá em casa e me prometeu um bocado de coisa. Até agora, nunca cumpriu nada. Então, a senhora agora está confiando, está mais confiante aqui com a comissão de vaqueiros de José de Freitas. E o José foi a peça fundamental para despertar a curiosidade dessas duas equipes de vaqueiros. José de Freitas e de União, não é isso, Dona Emanuela? É. Você está acreditando que agora a sua casinha possa sair, né? Uhum. Agora nós vamos falar com o José. O José já me disse ali quando apertou a minha mão que nem um homem mesmo. E, José, você está feliz com as ajudas que estão vindo? Estou. Qual é o seu nome completo? José Augusto. José Augusto da Fú. É. É, você estuda? Estudo. Qual a série? Hum? Qual a série? Terceiro ano. Qual é a tua idade, José? Hum? A idade de nove anos? É. José, onde foi que você arrumou aquela jumentinha para ir para vaquejar no dia 29? Não fui, não. O que você arrumou aquela jumentinha para ir para ir para ir para ir para o meu pai? O que você arrumou aquela jumentinha para ir para o meu pai? Foi a comissão de vaqueiros de José de Freire. Foi no lombo dessa jumenta que José caminhou até a procissão dos vaqueiros. Como diz a letra da música de Luiz Gonzaga, é verdade, meu senhor, essa história do sertão? Padre Vieira falou que o jumento é nosso irmão e hoje o jumento proporcionou uma vida melhor a uma criança, futuro cidadão.